Música Aguardem a nova promoção do Marmitex da Ivonete Parte da Operação Luz na Infância 2 é realizada em Guaxupé e São Sebastião do Paraíso Nesta quinta-feira, 17 de maio, aconteceu a Operação Luz na Infância 2 Sendo a maior operação de combate à pornografia infantil do país Que foi desencadeada pelo governo federal A ação foi coordenada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública Sendo realizada no Distrito Federal e outros 24 estados Mais de 2.500 policiais civis cumpriram quase 600 mandados de busca e apreensão Realizando operações e apreensões de computadores, celulares e materiais Utilizados para a propagação dos vídeos e fotos na internet Através das redes sociais de trocas de informações A operação realizada terminou com apreensões e a prisão de 197 presos em flagrante Em São Sebastião do Paraíso, em Minas, foi preso um homem de 61 anos E em Guaxupé foi cumprido o mandado de apreensão em uma residência Sendo apreendido computador e celular para ser realizado a perícia E se constatado que havia imagens de crianças e adolescentes O suspeito pode ser preso No estado de Minas Gerais foram cumpridos 54 mandados de busca e apreensão Sendo que 20 suspeitos de pedofilia foram presos Em 2017, a primeira etapa da operação prendeu 112 pessoas em todo o país E em Guaxupé já foram cumpridos outros mandados de busca e apreensão Relacionadas ao mesmo crime Sendo que em uma das operações Um homem foi preso no bairro Jardim Planalto pela Polícia Federal E em outra data, computadores também foram apreendidos Nas proximidades do centro da cidade Quem compartilha ou armazena informações De crianças e adolescentes em computadores, celulares Ou outros meios eletrônicos Pode pegar até 6 anos de prisão Música Música